Apresentador William Wack, aos 64 anos, foi internado às pressas em um hospital de São Paulo com problemas cardíacos. O que aconteceu com o William Wack? Ele teve que fazer... Não, é hoje, hoje é sexta-feira? Hoje, ele foi internado ontem. Hoje ele vai fazer um cateterismo. Foi marcada pra hoje a cirurgia e ele tá sendo substituído pelo Carlos Tramontina. Tá aí, mas então ele vai fazer o procedimento hoje. Hoje, é. Ontem que ele foi internado. Deve ter sido uma arritmia. O William, meu amigo, conheço o William. Desde quando ele começou, nós trabalhamos juntos no Globo, o jornal Globo. Ele tinha acabado de entrar na faculdade e ele jogou na seleção de handball, na seleção brasileira de handball. Ele faz esportes. Ele teve tido uma arritmia e aí levaram rapidamente pro hospital, né?